Lendo bastante, mas principalmente tirando muito proveito das lições da vida, aprendi que certas coisas eu não devo fazer porque eu posso me prejudicar e prejudicar outras pessoas. Algumas regras são importantes para que a gente faça constantemente o que é correto. Aprendi que a gente, no momento de alegria, não deve prometer nada a alguém. Aquilo é um impulso e lá na frente a gente poderá não dar conta do que prometeu. Aprendi também que no momento de raiva, de irritação, eu não devo responder a pergunta alguma. Eu posso ferir alguém. E também, quando eu estiver num momento triste, tribulado, eu não devo tomar decisão nenhuma para a minha vida. Graves erros poderei cometer assim. Espero que essas palavras tenham feito bem para você também. Medite nelas. Música 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 Música